Porque ações, elas foram feitas para comprar, não para vender, entendeu? A maioria, a primeira pergunta que o cidadão faz quando ele quer entrar no mercado é falar e é a hora de vender? Mas isso não é para vender, é para comprar. Fundidade, não é isso? E acabei fazendo o trabalho daquela que eu interpretava ser a empresa que melhor poderia suprir um projeto de 30 anos. Por quê? Porque se você tinha que contribuir 30 anos para a Previdência, eu interpretei o seguinte, por que não comprar mil ações por mês durante 30 anos, não é isso? E foi o que eu fiz. Então, eu fiz um trabalho que recaiu sobre ações de uma empresa chamada Anderson Clayton. Anderson Clayton é uma empresa que eu acho que vocês não conhecem, não sei se vocês conhecem. Não conheço. Não conheço. Mas ela produzia tudo que era clay bon, está certo? Amendo creme, ela fazia óleo, óleo clay bon, né? Clay bon é tipo aquela farinha, aquele negócio de engrossar, né? Margarina, clay bon. Ah, verdade, margarina. Minha avó usava no bolo. Margarina, clay bon, ela fazia também um negócio chamado amendo creme. Que é mais ou menos parecido com um negócio que se faz hoje, que eu esqueci o nome aí. Tipo pasta de amendoim, pasta de amendoim, essas coisas. Ela fazia tudo isso. Então, era uma empresa do setor de alimentos, certo? Aí eu fiz o trabalho, esse trabalho se chamou Ação e Alimento, Duas Bases de Desenvolvimento. Aí eu fiz o trabalho, né? Propondo o cidadão comprar mil ações por mês durante 30 anos. E esse trabalho foi conduzido para a Anderson Clayton, que era aqui no Brasil. Aí o cidadão, o vice-presidente da empresa mandou me chamar. Eu examinei esse trabalho, achei maravilhoso. Nunca vi uma coisa assim, né? Uma criatividade que nem essa. Fazer uma comparação de você, ao invés de ficar sob o manto estatal, ficar sob o manto da empresa, não é isso? Em termos de previdência, pá, pá. Mas ele falou, mas lamentavelmente, esse seu projeto não vai dar certo. Eu falei, olha, será que não vai dar certo? Mas por quê? Ele falou, sabe por quê? Você sabe quem é o dono da Anderson Clayton? Não, não sei, porque a Anderson Clayton é uma empresa de capital estrangeira. Não, não sei. Ele falou, olha, os donos da Anderson Clayton são duas velhinhas de 80 anos que elas herdaram isso dos seus pais. Eu, sinceramente, vou dizer para você o seguinte. Eu não sei quanto tempo elas vão resistir à pressão que elas vêm sofrendo para vender a Anderson Clayton. Tudo bem. Já que a Anderson Clayton não ostentava a postura de viver mais 30 anos, não é isso? Então, eu fiz. Eu passei para a ação subsequente, para a empresa subsequente. Porque a empresa tinha que ter duas condições importantes. Primeiro, perenidade. E segundo, tinha que ter o quê? Tinha que ter sustentabilidade, está certo? A Anderson Clayton era a empresa que pagava o melhor dividendo no mercado. Por quê? Porque ela mandava para fora. Aí, a segunda, a empresa, em segundo lugar, chamava-se Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Aí, eu fiz o trabalho sobre a CESP. Só que eu não tinha a convicção de que as ações pudessem representar essa sustentabilidade. Eu tinha esperança, está entendendo? Então, o que eu fiz? Eu realizei o trabalho propondo ao cidadão comprar mil ações por mês na CESP. A CESP, estatutariamente, ela pagava dividendo o mínimo, prioritário e obrigatório. De 10% sobre 1. 10% sobre 1 é 10%. 10% sobre a metade é 20%. Então, ela custava 45, 50 centavos. A Anderson Clayton também custava 45, 50. E dava mais ou menos... E dava uma bonificação de 10% todo ano em novas ações. Então, eu fiz o trabalho fazendo uma tabela, mostrando o primeiro ano, o segundo ano, até o trigésimo ano. O que aconteceu? E aquele trabalho mostrou uma coisa interessante. No oitavo ano, você já não precisava tirar dinheiro do bolso para comprar. Os ganhos, eles eram suficientes para suportar as compras de mil ações por mês. O que era um negócio que eu não sabia. Fiquei sabendo porque eu fiz o trabalho. E, esperançoso de que as ações pudessem efetivamente proporcionar uma renda mensal digna, eu denominei esse trabalho de ações garantem o futuro. Eu não tinha certeza, eu tinha esperança, não é isso? E eu fiz o trabalho. Aí, o presidente da SESP mandou me chamar. O presidente da SESP, na era, era um cidadão chamado Lucas Nogueiras Garcês. Ele foi governador do Estado. E o diretor financeiro era um cidadão chamado Moacir Teixeira. Aí, eu fui, conversei com ele. Ele me chamou lá no salão nobre lá da SESP. Chegou para mim e falou, sou Bárcio. Eu quero comprar o seu trabalho. Falou umas dez vezes. E eu falei dez vezes para ele. Mas, eu não fiz o trabalho para vender. Fiz o trabalho porque eu sou do mercado. E eu quero mostrar a minha contribuição para o mercado. Se é que ela tem alguma validade. Não, ele elogiou o trabalho. Até que, no fim, eu cheguei para ele e falei assim, me diga uma coisa, para que o senhor quer o trabalho? Ele falou, eu quero o trabalho porque eu vou editar esse trabalho. Peguei o trabalho e falei, não precisa me pagar nada. Ele falou assim, ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou mandar fazer esse trabalho e vou botar o seu nome. Coisa que eu jamais faria. E ele fez. Mandou editar o trabalho com o meu nome. Ações Garantem o Futuro. Então, agora, eu tenho dito para ela o seguinte. Esse título que eu coloquei era o título da esperança. Está certo? E hoje? O que eu diria hoje? Eu modificaria esse título? Claro. Eu acrescentaria um O. Então, Ações Garantem um Ótimo Futuro. Deu certo. Deu certo, meu irmão. Deu certo. E agora está aprovado, não é? Depois de tanto tempo. Então, é uma coisa que, seguindo os padrões de comportamento que eu segui, a disciplina que eu sempre procurei desenvolver, e a paciência, é isso. Tudo isso acabou sendo muito importante. Porque ações foram feitas para comprar, não para vender. Entendeu? A maioria, a primeira pergunta que o cidadão faz quando ele quer entrar no mercado é e é a hora de vender. Mas só não é para vender, é para comprar. Talvez nunca tenha hora de vender. Porque, veja bem, é um contrassenso. Você imaginar que você vai formatar uma carteira de renda mensal, comprar as ações para que essa carteira possa sustentar uma renda mensal. Se você quer uma renda mensal, por que você vai vender? Ah, senão você elimina a possibilidade de uma venda mensal. É, você está vendendo a vaca leiteira. Exatamente. Você está querendo simplesmente viver da picanha, então, e não do leite. Então, é isso aí. Então, isso aí não é... Eu não sou nem um sábio, ao contrário. Eu sou um estudioso, isso sim. E isso fez com que as coisas evoluíssem. Então, esse programa que eu criei, por incrível que possa parecer, no oitavo ano eu já estava aposentado. Não com os valores de hoje, mas, claro, já acenava para uma que eu não precisava mais trabalhar. A Previdência, ela era, era, era e é uma provedora de recursos. Ela não ampara você com aquilo que você ganha quando trabalha. Ela te dá uma aposentadoria que é um pedaço do seu salário. E eu analisei também o seguinte, o cidadão que parava de trabalhar na iniciativa pública, no setor público, ele não participava do mesmo processo. Ele parava de trabalhar e continuava recebendo um salário igual. Então, eu acabei concluindo que a Previdência, além de ostentar a condição de provedora, ela ostentava e ostenta ainda a condição de empregadora. Então, eu me animei mais ainda a tentar buscar um caminho que não fosse esse da Previdência. analisei inúmeros projetos, isso da época, e cheguei na conclusão que o mercado de valores reunia condições de poder me proporcionar uma carteira que me desse uma renda mensal capaz de eu viver dignamente. E foi o que eu fiz. Fiz algumas análises sobre alguns papéis. E o primeiro papel, o papel que mais evidenciava na época, era a Anderson Clayton, que era uma empresa do setor de alimentos. Anderson Clayton? Anderson Clayton. Pagava um dividendo extraordinário, não é isso? Custava centavos, custava cinquenta centavos. E dava um dividendo superior a um real. Caraca, que isso! Mas tinha muitos papéis assim, está entendendo? Porque, naquela ocasião, as empresas não eram empresas sem valor nominal. Elas possuíam um valor nominal um. Está entendendo? Então, ela pagava um dividendo de, vamos supor, de 10% sobre um, representava 20% sobre meio. Está correto? Eu fiz o trabalho, esse trabalho se chamava Ações, Ação e Alimento, Duas Bases de Desenvolvimento. Mas, infelizmente, eu tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente da empresa, eu fiz o trabalho, mostrei para ele. E ele me disse o seguinte, olha, Bássio, o seu trabalho é magnífico, é inédito. Entretanto, ele não vai durar 30 anos. Eu falei, poxa, não por quê? É uma empresa sadia, uma empresa forte, uma empresa boa, está no setor vibrante, que é o setor de alimentos, ela fazia o amêndoa creme, o cleibon, fazia o óleo cleibon também. Ele falou, sabe o que acontece? Acontece que a Anderson Cleiton, você sabe quem são os controladores, os principais acionistas? Eu falei, não. São duas velhinhas que têm mais de 90 anos. Então, eu não sei quanto tempo elas vão resistir o assédio para que a Anderson Cleiton seja disponibilizada, seja vendida. E, realmente, durou aí uns 10, 12 anos, a Anderson Cleiton foi vendida. Quem comprou foi a indústria G.C. Lever. Não, não era G.C. Lever, era a Lever só. Unilever, está certo? Aí, eu fui para o próximo papel, que reunia a condição de fazer esse trabalho. Esse próximo papel era de uma empresa chamada Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Inclusive, analisei o estatuto dela, ela pagava um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10%. Então, 10% sobre 1 também representava os 20% sobre meio, não é isso? Você comprava com R$ 1,00, você comprava duas ações. Se você tinha garantia de receber 10% sobre 1, então, acabava sendo 20%. E dava uma bonificação... Você diz assim, porque 10% daria R$ 0,10, que era a mesma coisa que 20% e R$ 0,50, que daria R$ 0,10. Exatamente. E ela, inclusive, tinha no seu estatuto, ela também possuía o valor nominal 1. E, naquela época, existia a correção monetária do ativo imobilizado. Isso gerava sempre um valor que acrescia o patrimônio, acrescia os bens da empresa. E essa empresa, ao distribuir esse patrimônio, ela o faria o quê? Emitindo novas ações. E eu fiz o trabalho, a ciência, a essência do trabalho era o seguinte. Se você, para se aposentar, você levava 30 anos, eu fiz o seguinte. Bom, então, eu vou fazer um trabalho imaginando que eu vou comprar mil ações por mês durante 30 anos. Era um trabalho, assim, não era maluco, mas era pertinente, porque ele tinha o quê? Ele tinha o direcionamento da Previdência. Todos acharam o trabalho magnífico, enfim, até que esse trabalho foi levado ao doutor Moacir Teixeira. Na época, ele era diretor financeiro da SESP. O presidente da SESP era o professor Lucas Nogueira Garcês, que havia sido governador do Estado. Eles leram o trabalho e, de imediato, me convocaram, eu fui lá e chegaram para mim e falaram, Bárcio, nós vamos comprar esse trabalho. Falei, mas sabe, doutor, eu não fiz o trabalho para vender, eu fiz o trabalho para mostrar que existe a possibilidade, de, através de um processo de compra permanente, sistemático, você elaborando metas, enfim, o camarada tem condições de reunir um portfólio capaz de gerar uma renda mensal. Ele, não, eu insisti, eu vou comprar, vou comprar. Falei, me diga uma coisa, o senhor pretende comprar isso aqui para quê? Ele falou, porque eu vou editar. Eu peguei o trabalho e falei, tá, não precisa me pagar nada, está entendendo? O camarada ficou assim, então, vou fazer o seguinte, vou fazer o trabalho, vou editar o trabalho e vou botar o seu nome. E foi o que ele fez. E foi um trabalho que teve uma repercussão boa na época, não é? Só que todo o trabalho que você faz no mercado de valores, ele perde consistência, não é isso? Porque as pessoas não têm aquela disciplina, aquele momento de esperar, que é a reflexão do seu esperar, quer dizer, que é a paciência, não é? E eu achei que o trabalho tinha condições de prosperar. Então, eu comecei a fazer comprando ações da SESP, está certo? Aquele trabalho... Foram os seus primeiros investimentos ali, então, em ações? Não, não, no mercado a gente já comprava alguma coisa, vendia, mas a conscientização de que você tinha que seguir um traçado pré-definido foi a partir de 1970, 71, quando eu realizei o trabalho. O trabalho gerou em mim a expectativa de que realmente aquele era a trajetória, aquele era o caminho, entendeu? Então, a minha percepção e a minha convicção era tão forte que eu acabei criando um trabalho chamado, já que ele era baseado em ações, hipoteticamente, gerando a fantasia de que ações garantem o futuro, não é isso? Então, eu digo o seguinte, se eu tivesse que reeditar um trabalho como esse, com a experiência que eu tenho e com a dimensão que isso aconteceu, eu acrescentaria um O, na Ações Garante Futuro. Então, ficaria Ações Garante Um Ótimo Futuro. Entendi, daí que veio a OGF, legal. Marcio, só de entrar em algumas perguntas que eu separei aqui para você. Você acha que nesse processo de mais de 50 anos investindo, todos os trabalhos que você já fez, já estudou, casos, escolhas de boas ações, ações não tão boas assim, contextos diferentes de mercado, você acha que dá para ensinar isso daí que você passou? Você acha que o processo de fazer um velho investing, por exemplo, você acha que dá para ser ensinado isso daqui ou você acha que não? Isso daqui só pode ser aprendido através da vivência. Não, dá para você ensinar. E eu tenho, sim, inúmeros amigos que acabaram se tornando clientes que também processam a mesma filosofia que eu. E hoje estão também alimentados por uma carteira de renda mensal muito boa. Legal. É uma pena que, progressivamente, nós fomos tendo a capacidade de revelar mais isso, porque antes era só pelo telefone. A pessoa acabava sendo convencida pela gente, via que havia um processo, não é isso? Legal. Havia uma trajetória. Só que agora os meios de comunicação agora são mais agressivos, são mais pertinentes, são mais consistentes. Então, a sensação que eu tenho é que talvez a gente possa ter a felicidade de transformar essa nossa participação pequena numa participação mais ampla. E acabei fazendo o trabalho daquela que eu interpretava ser a empresa que melhor poderia suprir um projeto de 30 anos. Por quê? Porque se você tinha que contribuir 30 anos para a Previdência, eu interpretei o seguinte. Por que não comprar mil ações por mês durante 30 anos? Não é isso? E foi o que eu fiz. Então, eu fiz um trabalho que recaiu sobre ações de uma empresa chamada Anderson Clayton. A Anderson Clayton é uma empresa que eu acho que vocês não conhecem, não sei se vocês conhecem. Não conheço. Não conheço. Mas ela produzia tudo o que era clay bon, está certo? Amendocrem, ela fazia óleo, óleo clay bon, né? Clay bon é tipo aquela farinha, aquele negócio de engrossado. Ah, é verdade, margarina. Minha avó usava no bolo. Margarina, a clay bon, ela fazia também um negócio chamado amendocrem. Se o cara faz clay bon, faz da graxa para veículo. Que é mais ou menos parecido com um negócio que se faz hoje, que eu esqueci o nome aí. Tipo pasta de amendoim, pasta de amendoim, essas coisas. Ela fazia tudo isso. Então, era uma empresa do setor de alimentos, certo? Aí eu fiz o trabalho, esse trabalho se chamou Ação e Alimento, Duas Bases de Desenvolvimento. Aí eu fiz o trabalho, propondo o cidadão comprar mil ações por mês durante 30 anos. E esse trabalho foi conduzido para a Anderson Cleiton, que era aqui no Brasil. Aí o cidadão, o vice-presidente da empresa mandou me chamar. Eu examinei esse trabalho, achei maravilhoso. Nunca vi uma coisa assim, né? Uma criatividade que nem essa. Fazer uma comparação de você, ao invés de ficar sob o manto estatal, ficar sob o manto da empresa, não é isso? Em termos de previdência, pá, pá. Mas ele falou, mas lamentavelmente, esse seu projeto não vai dar certo. Eu falei, olha, será que não vai dar certo? Mas por quê? Sabe por quê? Você sabe quem é o dono da Anderson Cleiton? Não, não sei. Porque a Anderson Cleiton é uma empresa de capital estrangeira. Falei, não, não sei. Ele falou, olha, os donos da Anderson Cleiton são duas velhinhas de 80 anos que elas herdaram isso dos seus pais. Eu, sinceramente, vou dizer para você o seguinte. Eu não sei quanto tempo elas vão resistir à pressão que elas vêm sofrendo para vender a Anderson Cleiton. Tudo bem. Já que a Anderson Cleiton não ostentava a postura de viver mais 30 anos, não é isso? Então, eu fiz. Eu passei para a ação subsequente, para a empresa subsequente. Porque a empresa tinha que ter duas condições importantes. Primeiro, perenidade. E, segundo, tinha que ter o quê? Tinha que ter sustentabilidade, está certo? A Anderson Cleiton era a empresa que pagava o melhor dividendo do mercado. Por quê? Porque ela mandava para fora. Aí, a segunda... A empresa, em segundo lugar, chamava-se Centrais Elétricas de São Paulo, SESP. Aí, eu fiz o trabalho sobre a SESP. Só que eu não tinha a convicção de que as ações pudessem representar essa sustentabilidade. Eu tinha esperança, está entendendo? Então, o que eu fiz? Eu realizei o trabalho propondo ao cidadão comprar mil ações por mês na SESP. A SESP, estatutariamente, ela pagava dividendo o mínimo, prioritário e obrigatório. De 10% sobre 1. 10% sobre 1 é 10%. 10% sobre a metade é 20%. Então, ela custava 45, 50 centavos. A Anderson Cleiton também custava 45, 50 centavos. E dava mais ou menos... E dava uma bonificação de 10% todo ano, em novas ações. Então, eu fiz o trabalho fazendo uma tabela, mostrando o primeiro ano, o segundo ano, até o trigésimo ano. O que aconteceu? E aquele trabalho mostrou uma coisa interessante. No oitavo ano, você já não precisava tirar dinheiro do bolso para comprar. Os ganhos, eles eram suficientes para suportar as compras de mil ações por mês. O que era um negócio que eu não sabia. Fiquei sabendo porque eu fiz o trabalho. E, esperançoso de que as ações pudessem efetivamente proporcionar uma renda mensal digna, eu denominei esse trabalho de ações garantem o futuro. Eu não tinha certeza, eu tinha esperança, não é isso? E eu fiz o trabalho. Aí, o presidente da SESP mandou me chamar. O presidente da SESP, na era, era um cidadão chamado Lucas Nogueiras Garcês. Ele foi governador do Estado. E o diretor financeiro era um cidadão chamado Moacir Teixeira. Aí, eu fui, conversei com ele. Ele me chamou lá no salão nobre lá da SESP. Chegou para mim e falou, Sr. Bárcio, eu quero comprar o seu trabalho. Falou umas dez vezes. E eu falei dez vezes para ele. Mas, eu não fiz o trabalho para vender. Fiz o trabalho porque eu sou do mercado. E eu quero mostrar a minha contribuição para o mercado. Se é que ela tem alguma validade. Não, ele elogiou o trabalho. Até que, no fim, eu cheguei para ele e falei assim, me diga uma coisa, para que o senhor quer o trabalho? Ele falou, eu quero o trabalho porque eu vou editar esse trabalho. Peguei o trabalho e falei, não precisa me pagar nada. Ele falou assim, ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou mandar fazer esse trabalho e vou botar o seu nome. Coisa que eu jamais faria. E ele fez. Mandou editar o trabalho com o meu nome. Ações Garantem o Futuro. Então, agora, eu tenho dito para ela o seguinte. Esse título que eu coloquei era o título da esperança. Está certo? E hoje? O que eu diria hoje? Eu modificaria esse título? Claro. Eu acrescentaria um O. Então, ações garantem um ótimo futuro. Tenho certeza, não é? Deu certo. Deu certo. E agora está aprovado, não é? Depois de tanto tempo. Uma coisa que, seguindo os padrões de comportamento que eu segui, a disciplina que eu sempre procurei desenvolver e a paciência, não é isso? Tudo isso acabou sendo muito importante. Porque ações foram feitas para comprar, não para vender. Entendeu? A maioria... A primeira pergunta que o cidadão faz quando ele quer entrar no mercado é falar, e é a hora de vender? Mas só não é para vender, é para comprar. Talvez nunca tenha hora de vender. Porque, veja bem, é um contrassenso. Você imaginar que você vai formatar uma carteira de renda mensal, comprar as ações para que essa carteira possa sustentar uma renda mensal. Se você quer uma renda mensal, por que você vai vender? Ah, senão você elimina a possibilidade de uma renda mensal. É, você está vendendo a vaca leiteira. Exatamente. Você está querendo simplesmente viver da picanha, então, e não do leite. Então, é isso aí. Então, isso aí não é... Eu não sou nem um sábio. Ao contrário. Eu sou um estudioso. Isso sim. E isso fez com que as coisas evoluíssem. Então, esse programa que eu criei, por incrível que possa parecer, no oitavo ano eu já estava aposentado. Não com os valores de hoje, mas, claro, já acenava para uma... Eu não sou um sábio.